Fala pessoal, beleza? Aqui é o Renan e hoje eu vou estar mostrando para vocês como configurar o Wi-Fi do Kabum Smart 500, esse robôzinho inspirador aqui que é uma mão na roda para ver como se ocorrer Beleza? Então, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, vamos para a configuração, eu vou estar fazendo o processo todo aqui sem cortes, tá? Só para vocês verem que é bem rápido e prático, não tem muito segredo não Então vamos lá, o roteador como vocês podem ver o Wi-Fi está desativado, ele não está conectado Então vocês vão dar dois cliques aqui no botão dele Conectando a rede Vai aparecer a mensagem que ele está buscando uma rede Então vamos lá, eu estou utilizando o Smart Life Mas vocês podem utilizar também o Kabum Smart Eles são o mesmo aplicativo, a mesma coisa, tanto esses como o Tuya também É a mesma plataforma Eu costumo usar o Smart Life porque já eu tenho algumas automações nele aqui, como vocês podem ver Então vamos lá para o processo rápido, sem demora Sem cortes, em cima no mais, adicionar dispositivo Aqui vocês vão selecionar eletrodomésticos Aqui vamos procurar robô aspirador Lembrando que tem que ser o Wi-Fi, porque o modelo dele é Wi-Fi Então selecione Vai pedir a senha do seu Wi-Fi, como o meu já está configurado Vou só dar próximo Perdeu o foco Próximo Próximo aqui Novamente Modo de configuração Como ele está piscando rápido Você seleciona o modo EZ E agora Feito Ele vai Começar a buscar O robô aspirador Esse robô é muito bom Estou utilizando já tem uns dois meses A gente não tem nenhum problema dele Ele aspira muito bem Nossa casa é grande Depois eu vou Fazer Um vídeo mostrando ele em funcionamento Rapidinho, já encontrou o Wi-Fi No aplicativo Você vai ter a opção de dar o nome para ele Mas aqui no caso Como o meu já está Só clicar em concluído Está feita a configuração Então Já pode usar o seu robô pelo Pelo aplicativo Muito prático Bem intuitivo Por aqui você controla ele Força da limpeza Tudo aqui ele mostra o mapa O mapinha por onde ele já passou Ele é a mesma coisa do Li-Ectron Não sei como é o nome do outro lá Que é o modelo C30B As peças também De reposição Você acha mais fácil Procurando para Para o modelo C30B Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de como configurar O Smart500 Da Kabum E se você gostou Dá um like Se inscreve no canal No próximo vídeo Eu vou estar mostrando para vocês Como que faz a Integração dele com a Alexa Vocês vão ver também Que o sistema é bem simples Não tem dificuldade nem Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço e até mais Valeu!